Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Post, sou professor aqui da Escola da Educação Básica da URI e trabalho com a disciplina de Física. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o conteúdo de ondulatória. É um conteúdo muito importante. Muitas coisas são ondas no nosso dia a dia e às vezes a gente nem se dá por conta disso. O simples fato de eu estar falando, por exemplo, falar, cantar, tocar um instrumento musical, nós estamos gerando ondas sonoras. Você sintonizando no teu rádio lá, você também está utilizando uma onda para ouvir o que os radialistas estão falando lá. As redes wireless utilizam-se de ondas, enfim, são muitas aplicações. Em função disso, o Enem adora esse conteúdo. Adora esse conteúdo para criar as suas questões, já que o Enem sempre contextualiza bastante, certo? Então, ondulatório, a gente vai ver uma boa parte desta área. Primeiro, nós temos que perceber o que é uma onda, o que seria uma onda. Onda é uma perturbação no espaço ou em um meio material que transporta energia sem transportar matéria, tá? Vamos começar pegando alguns exemplos para já ficar mais claro. O simples fato de, por exemplo, você pegar uma corda, né? Inclusive, era uma brincadeira de criança. Você pegar uma corda e oscilar essa corda, você já está gerando uma onda aí, né? O ato de a gente fazer, né? Subir a corda, descer, subir, descer, subir, descer. Nós estamos gerando uma onda, tá? E a energia que eu estou colocando na produção dessa onda vai se propagar por essa corda. Mas a corda em si, ela não se desloca, né? É apenas a energia que vai sendo transportada, né? A corda é semelhante com isso aqui, semelhante com esse comportamento. Lá tem o comportamento na água, né? Ondas na água, né? São bastante comuns. Já vamos entender ainda melhor, tá? Aqui, eu tenho um esquema de como se dá essa vibração em uma onda, certo? Quando eu gero um pulso em uma determinada... Por exemplo, numa corda, né? Vamos usar ainda o exemplo da corda. A única coisa que vai acontecer na corda é uma oscilação na vertical, tá? Ela vai oscilar e a energia que eu coloquei para gerar essa onda é que vai ser transportada lá, né? Nesse caso aqui, para a direita, certo? Então, não vai ter transporte de matéria, né? Vamos usar o exemplo do som. O som sai lá, é produzido lá nas pregas vocais, né? Vai começar a vibrar o ar aqui na minha frente até chegar no ouvinte, né? Esse ar vai vibrando, as partículas do ar vão vibrando e vão passando essa energia do som até chegar no ouvido da pessoa e o cérebro interpretar esse som que está usando. Então, o ar em si não se desloca, né? É apenas a energia que vai sendo transportada. Então, pensando nisso, Isso daqui, né? Que a gente visualiza na praia, né? Um surfista numa onda. Isso aqui, fisicamente, é uma onda? Pensem um pouquinho aí. Será que isso é uma onda, né? A gente vai verificar que isso não é uma onda no sentido físico, tá? Porque ela transporta a matéria, tá? Essa onda aqui transporta a matéria. Ela vai carregar o surfista, vai empurrar, né? Eu tenho uma boia que estiver solta ali e a boia vai se deslocar. Então, esse tipo de situação aqui deixa de ser uma onda. Isso aqui já é algo mais turbulento. Deixa de ter as características ondulatórias. Porque está transportando matéria, certo? Então, isso aqui não é uma onda. E lá no mar, então, o que poderia ser uma onda, tá? Onda no mar é apenas quando a onda começa a se formar, o que a gente chama de marola, né? Essas ondinhas menores aqui, essas ondas um pouquinho menores, mais baixas, sim, vão ser ondas, né? Nesse sentido ondulatório que a gente está estudando. Aqui ela vai ter um comprimento de onda fixo. A gente já vai ver o que significa esse comprimento de onda, certo? Então, até aqui ela é onda. A partir de um momento, acontece uma mudança de velocidade, tá? Em função de que aqui, próximo à praia, né? A profundidade é um pouquinho menor, certo? E aí a velocidade de propagação dessa água diminui. E aí a água que vem por trás, né? Nessa região, tem uma velocidade maior e aí ocorre a quebra da onda, né? Então, quando ocorre essa quebra da onda, nós não temos mais o mesmo comportamento ondulatório, certo? Nessa região do mar, o que acaba acontecendo, né? Você está lá nessa região mais funda do mar, quando vem essa ondinha, a única coisa, você tem essa oscilação aqui, né? Você dá uma subidinha e uma descida. A onda não te leva, né? Porque ela não transporta matéria, apenas energia. E toda ondulatória, a gente organiza todos esses conceitos com alguma classificação de acordo com as características dessas ondas. Nós classificamos as ondas quanto à natureza, que elas vão poder ser mecânicas ou eletromagnéticas. O que é uma onda mecânica? Ela vai precisar de um meio material para se propagar. Ela tem essa necessidade, certo? Se não tiver um meio material, ela não se propaga. Alguns exemplos. O som, que eu já tinha falado antes, né? O som, ele precisa das partículas de ar para vibrar uma partícula, oscilar essa partícula com uma determinada frequência. Essa partícula bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, e vai transmitindo essa energia. Então, o som precisa de um meio material para se propagar. Inclusive, no vácuo, no espaço, você pode gritar que nós não iríamos ouvir, né? Uma pessoa do teu lado não iria ouvir, porque esse som não se propagaria, né? Lá não existe matéria. Outros exemplos, numa corda, né? É um meio material, na própria água, na mola, né? Todos esses tipos de oscilações que eu vou fazendo são exemplos de ondas mecânicas. E nós temos também as ondas eletromagnéticas. O que seria isso? Contrário das mecânicas, elas não necessitam de um meio material para se propagar, né? Elas não precisam ter um ar ali ou um material como corda, água. Elas conseguem se propagar pelo vácuo, né? Aqui tem a ideia de como que uma onda eletromagnética se comporta. Ela trabalha com a oscilação de dois campos. É o campo elétrico e o campo magnético. Então, vibra justamente esses campos. São esses campos que vibram. Não precisa ter a vibração do ar, de algum outro material. Então, ela por si só se sustenta, certo? E as ondas eletromagnéticas, elas são classificadas, né? A gente dá nomes para elas, né? Alguns exemplos aqui. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas usadas para a transmissão da rádio AM, rádio FM, ondas de TV entram nessa ideia aqui. A gente chama ondas de rádio, inclusive as ondas utilizadas na TV. São ondas com baixa frequência, tá? Depois a gente vai ver bem certinho o que seria essa frequência. Depois, nós temos as micro-ondas, certo? Um exemplo mais clássico é o forno de micro-ondas que a gente tem em casa, mas entra mais ondas aqui. O próprio Bluetooth entra nessas micro-ondas, satélites, né? Enfim, tem mais coisas dentro das micro-ondas, mas o exemplo mais clássico mesmo acaba sendo o forno. Depois entra a radiação infravermelha, né? Que, por exemplo, é utilizada nos controles remotos. O controle remoto da TV utiliza o infravermelho. E todo animal de sangue quente emite essa radiação, tá? Eu, por exemplo, emito radiação infravermelha. Você também, né? Todo mundo. Qualquer animal, né? Enfim, que tenha sangue quente emite esse tipo de radiação. Obviamente, nós não vemos essa radiação, né? É o famoso calor humano mesmo, né? Às vezes a gente está numa sala vazia, está fresquinho, está frio. Agora, quando vocês estão, por exemplo, na escola, a turma cheia de alunos, vocês já estão ali mais juntinhos, já está mais quente, né? Por causa desse tipo de radiação que nós emitimos. Então, se eu tiver um equipamento específico para visualizar, né? Esse padrão de cores, onde tem mais calor, nós vamos enxergar cores mais avermelhadas, por exemplo, né? Aí sim a gente conseguiria visualizar esse tipo de radiação. Mas a olho nu é uma radiação que é invisível, certo? Depois, nós temos sim a luz visível. Tudo que a gente vê é luz, né? A luz, por exemplo, está saindo da lâmpada da sala, batendo no objeto, chegando aos meus olhos, por isso que eu enxergo, né? Ou a luz branca do sol bate no objeto e reflete alguma referida cor, né? Geralmente a gente acaba usando as cores do arco-íris para demonstrar isso, mas obviamente são infinitas cores, né? Vocês estão vendo, por exemplo, a minha camiseta azul? Porque está chegando radiação branca, luz branca na minha camiseta, ela está absorvendo todas as frequências, com exceção da frequência que tem a ver com a cor azul. Então, é só a cor azul que está sendo refletida, você está vendo azul, então, né? Então, luz visível, cada uma dessas cores, né? Acaba tendo uma frequência característica. O vermelho é a menor frequência de todas e vai aumentando até chegar no violeta, né? E já que o violeta é a última frequência, a próxima radiação é o ultravioleta, né? São frequências ainda mais altas do que a cor violeta, a última frequência ali que a gente visualiza. Isso aqui já deixa de ser visível de novo, né? Então, todas as ondas eletromagnéticas são invisíveis. O único pedacinho que a gente vê é aquilo que eu trabalhei anteriormente. Ultravioleta, então, é aquela radiação que pode queimar, por exemplo, a nossa pele, né? É o que estimula a criação de melanina, né? É a única radiação que vai acabar conseguindo, por exemplo, bronzear uma pessoa, né? Essa radiação vem do sol, né? Também os próprios bronzeadores artificiais também utilizam lâmpadas ultravioleta para bronzear as pessoas, né? Outra radiação é o raio-x, também é uma onda eletromagnética. A principal aplicação são nos exames, né? Então, é uma radiação, nesse sentido, positiva, né? Porque ela vai, ela já consegue ter um alto poder de penetração. Então, ela penetra os nossos tecidos, por exemplo, mas os ossos que são mais densos, ela não consegue passar. Então, você tem um filme fotográfico atrás da pessoa e esse raio, ele deixa negro, né? A região onde ele chega e esbranquiçado aonde ele não conseguiu chegar tão bem. Então, fica exatamente a imagem dos ossos, né? Para fazer diagnósticos, enfim. E a última são os raios gama, né? Que vem de decaimentos radioativos, tal. Essa já é uma radiação também bem perigosa, né? A gente chama que é uma radiação ionizante. Ela pode modificar a nossa composição, inclusive gerar câncer, por exemplo, né? Mas também tem o seu lado positivo. É usada para esterilizar materiais, por exemplo, né? Materiais cirúrgicos ou na própria radioterapia, né? Para matar células que têm um câncer, né? Então, todas as radiações depois da luz visível acaba sendo... Tem o seu lado prejudicial. Elas podem prejudicar, mas também sempre tem os seus lados positivos. Outra classificação é quanto à direção de vibração de uma onda. Como que ela vibra? Essa vibração pode ser transversal, tá? A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, tá? É perpendicular essa ideia aí. Como que acontece isso? Por exemplo, se fosse uma corda isso daqui, você está oscilando a corda para cima e para baixo, né? Na direção vertical. Só que a energia que você colocou, ela está sendo propagada para a direita. Então, eu estou oscilando assim, né? Digamos aqui, né? Estou oscilando aqui e ela está indo para lá. Forma 90 graus essa propagação, né? Esse tipo de onda a gente chama de onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas acabam tendo esse comportamento porque os próprios campos elétrico e magnético já têm esse formato perpendicular. E a outra classificação é longitudinal. Aí a direção vai coincidir, ó. A direção de propagação coincide com a direção de vibração. Então, olha só como é diferente aqui, né? Aqui essas partículas poderiam ser no ar, poderiam ser uma representação de uma onda sonora, esse desenho aqui, né? Então, ele vibra nessa direção e também é transmitido nessa direção, né? Mudou totalmente quanto a transversal. Aqui na mola dá para ver bem, né? Você está oscilando dessa maneira, aqui está tendo a vibração e a propagação também é nesse mesmo plano. Vamos dizer, se eu fizesse eixos, né, cartesianos, eixo X e eixo Y. Está tudo no eixo X aqui, né? Anteriormente nós tínhamos os dois eixos. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, em relação à mola, porque não dá para decorar aqui. Mola é longitudinal. Depende de como eu faço essa vibração, né? Então, deixa eu esperar voltar aqui. Ela pode ser longitudinal quando eu faço a vibração nesse sentido aqui. Vai ser uma onda longitudinal, né? Mas eu consigo tornar, na mola, ser uma onda transversal no simples fato de eu oscilar dessa maneira. A propagação continua sendo para lá, né? Mas a vibração eu estou modificando. A última classificação aqui é quanto à direção de propagação. Ela vai poder ter uma, duas ou três dimensões, né? Unidimensional se propaga em apenas uma dimensão do espaço, né? Por exemplo, a corda, né? A propagação dela é só para lá, nessa minha imagem aí, né? Nessa minha animação. É só para lá a propagação, é só num eixo, né? Então, tem apenas uma dimensão. Então, bidimensional vai ter, obviamente, duas dimensões, né? Ela vai se propagar nessas duas dimensões. O exemplo principal é na água, né? Então, joga uma pedrinha lá na água. Como é que vai ser essa propagação, né? Joguei a pedrinha. Ela se propaga tanto num eixo quanto nesse eixo aqui também. Vamos chamar de XY. No eixo X, ela se propaga para cá, mas ela também se propaga para cá. Acaba sendo círculos concêntricos, né? Joguei a pedrinha, acabam se criando círculos com o mesmo centro, né? Então, é uma onda bidimensional. E tridimensional vai se propagar em três dimensões. São a grande maioria das ondas, né? As ondas eletromagnéticas, por exemplo, todas acabam sendo tridimensionais. A luz, raios gama, ultravioleta, enfim, são todas tridimensionais. E agora nós adentramos as grandezas características das ondas para a gente conseguir fazer algum cálculo aí, né? Também não é só teoria, né? Essa parte é bastante teórica, porque a gente tem que entender todos os conceitos, entender como os fenômenos vão funcionando, mas é possível quantificar algumas coisas aí. Frequência. O que é a frequência? Número de oscilações completas do sistema em uma determinada unidade de tempo. Vou pegar o exemplo da corda de novo. A frequência é quantas vezes eu vou oscilar essa corda, tá? Por exemplo, em um segundo, se eu conseguir fazer para cima, para baixo e voltar à região central, eu fiz uma oscilação nesse um segundo. Agora, se nesse mesmo um segundo eu conseguir fazer, sei lá, cinco vezes esse movimento, a minha frequência já vai ser cinco, tá? A unidade no sistema internacional de unidades, né, é o hertz, que significa um por segundo. Já vamos entender melhor por que que é um por segundo, certo? Vamos até fazer uma análise aqui, ó. Vou fazer um questionamento para vocês. Quero que vocês pensem na resposta aí para verificar se eu tenho razão, tá? Se eu perguntasse assim, ó, no cotidiano de vocês, né, o contexto mais do cotidiano da palavra frequência, se eu perguntasse assim, com que frequência você se alimenta? Como você me responderia essa pergunta, né? Com que frequência você se alimenta? Pense um pouquinho aí. Ah, você ia me dizer três vezes ao dia, quatro vezes ao dia, cinco vezes ao dia, depende do dia, né, a gente às vezes come mais, às vezes come menos, né, Mas, o que que você falou? Tantas vezes por dia, tá? Outra ideia. Quantas vezes, com que frequência você vai à escola? Com que frequência você vai à escola? Ah, eu vou cinco vezes por semana, né? Então, percebe que a frequência é o número de coisas que eu faço, né, aqui mais o nosso cotidiano primeiro, é esse número de coisas que eu faço, mas sempre por um intervalo de tempo. Eu vou cinco vezes por semana. Semana é um intervalo de tempo, né? Como três vezes ao dia. Dia também é um intervalo de tempo. Então, frequência, né, se a gente fosse tentar chegar numa equação que representa a frequência, nós poderíamos escrever o seguinte, ó. Frequência, tá? Seria esse número de coisas, que aqui entrando na ondulatória, que coisas seriam essas? O número de oscilações. O número de vezes que, por exemplo, eu ia chacoalhar a corda lá, tá? Então, eu vou escrever aqui como número de oscilações. Oscilações. Tá? Pra gente deixar mais formal a coisa. Então, a frequência seria esse número de oscilações dividido por um determinado intervalo de tempo, né? Como a gente viu nos nossos exemplos do cotidiano aí, né? Então, a princípio seria essa ideia aqui. Já mexo mais nessa expressão. Vamos ver primeiro o que é o período, tá? O período é o tempo que leva para eu conseguir ter uma oscilação completa, tá? Pra fonte produzir uma onda completa. No sistema internacional, esse tempo está em segundos. Então, pensando na corda de novo, a oscilação completa significa eu sair dessa região central, subir, descer, descer mais um pouquinho, e voltar até a posição central de novo. Isso é uma oscilação completa. O tempo que eu levar para fazer isso, nós chamamos de período, certo? E esse tempo no sistema internacional, a gente acaba medindo sempre em segundos, tá? Então, esse é o período, isso que significa o período, o tempo para uma oscilação completa, beleza? E aí, se nós pensássemos nessa ideia aqui, agora vamos modificar um pouquinho essa equação. Frequência. Se, agora, no meu denominador, tá? Esse intervalo de tempo, eu usar esse tempo período aí, né? Que é de uma oscilação completa só, o que acabaria acontecendo? Eu consigo quantas oscilações em um período? Uma oscilação, né? Porque o período é o tempo que leva uma oscilação completa. Então, quantas oscilações eu faria? Uma. Que intervalo de tempo que eu estou usando? O período, né? E aí, eu chego na equação que a frequência é igual a 1 sobre o período, e o período sendo segundos, é aí que aparece aquele 1 por segundo que estava no slide anterior, né? Porque é 1 dividido por uma unidade de tempo, que é segundo. Só que isso daqui, a gente chama de hertz, utilizando o HZ, né? Então, essa é a unidade no sistema internacional de frequência, né? A gente vai acabar utilizando o hertz. Comprimento de onda, tá? Comprimento é uma medida, né? Métro, centímetros, enfim, né? É o comprimento, é o tamanho de uma onda completa, de uma oscilação completa, tá? Seria a distância percorrida em um período. Nesse tempo aqui que eu chamei de uma oscilação completa, o tempo que leva, essa energia vai se deslocar alguns centímetros, alguns metros, né? Enfim. Então, esse é o comprimento de onda. Vamos com imagens para entender melhor. O que que é uma oscilação completa, pensando no exemplo da corda, é isso aqui subir, isso aqui descer. Isso é uma oscilação completa, porque a partir de agora, eu tenho repetição da mesma coisa. Subiu, desceu, subiu, desceu, e assim sucessivamente. Esses pontos mais altos aqui, nós chamamos de cristas da onda, tá? É a crista da onda, aqui representada só pela letra C. E aqui é o vale da onda, tá? Essa parte mais baixa aí. Então, o comprimento de onda, a gente tem, na verdade, três lugares para olhar, para eu pegar essa medida para fazer um cálculo, por exemplo. Nós podemos pegar daqui até aqui, representado aqui embaixo, porque isso aqui é uma oscilação completa. Eu tenho uma crista e um ventre. Isso é uma oscilação completa, porque agora eu tenho de novo uma crista, um ventre, uma crista, um ventre. Então, se esse é o tamanho de uma oscilação completa, isso é o comprimento de onda. Nós utilizamos a letrinha grega lâmbida para representar, tá? Só que eu também posso medir de dois pontos altos aqui, né? De duas cristas consecutivas, essa distância é exatamente igual, porque daqui até aqui, também volta a repetir, ó. Vim daqui, vim até aqui, volta a repetir para lá. Isso também representa uma oscilação completa. Então, eu posso olhar de duas cristas consecutivas e vale também para eu olhar de dois vales consecutivos, pegar essa medida, esse comprimento de onda. No sistema internacional, metros, mas é possível aparecer em outras unidades nos exercícios também. Amplitude. O que é amplitude? É a altura da onda, a distância entre o eixo da onda até a crista, ou vale. Também seria em metros, né? No sistema internacional. Vamos analisar aqui, ó. A amplitude seria isso aqui, tá? Essa altura em relação a essa região de equilíbrio da onda, tá? Nós temos essa região central que nós temos isso aqui igualzinho em cima e igualzinho embaixo, né? Essa altura aqui representa a amplitude. E ela está relacionada com a energia que está sendo propagada, tá? Por exemplo, numa corda, se eu colocar bastante energia, esse pulso vai ser bem alto. Claro que na realidade acaba acontecendo a perda de energia, né? Você pode começar com uma grande amplitude, grande energia, e ela vai reduzindo com o tempo até finalizar. Numa corda, por exemplo, se você fizer um pulso nela, ele começa grande, mas ele vai diminuindo até findar, né? Porque a energia vai sendo diminuída com o tempo, né? Nas questões, é mais comum mesmo aparecer a onda bonitinha assim, sem perda de energia, mas sabemos que na realidade ocorre. Então, a gente vê que perdeu energia porque a amplitude diminuiu. Essa altura aqui da região central, né? Essa altura da onda acabou tendo redução. a última grandeza aqui é a velocidade, né? Com que velocidade essa onda está se propagando, né? Ela vai caracterizar a rapidez com que a energia transmitida pela onda se propaga, tá? A unidade no sistema internacional, metros por segundo. No nosso dia a dia, a gente acaba utilizando mais quilômetros por hora, né? Nos movimentos de carros, enfim, mas no sistema internacional sempre em metros por segundo. Bom, pessoal, então, em relação à velocidade aqui, a gente consegue deduzir uma equação. Agora sim, a gente consegue chegar numa equação para calcular algumas coisas aí, certo? A partir do que que eu chego na equação da velocidade de uma onda, né? Nessa equação característica da ondulatória que resolve muitos problemas, tá? Nós partimos da ideia de usar a velocidade média mesmo, tá? A mesma velocidade média que vale lá para os movimentos, movimento retilíneo uniforme, nós vamos utilizar aqui para começar, para deduzir essa equação rapidinho aqui. Então, velocidade média é o que mesmo? deslocamento pelo tempo, né? A minha variação do espaço dividido pela minha variação do tempo. Lembra sempre de uma velocidade real que daí tu lembra que a fórmula é assim, né? Eu estou andando a 80 km por hora. Km é um deslocamento, uma distância, hora é tempo, né? A gente não esquece. Bom, eu vou mudar um pouquinho essa equação para a gente utilizar as características próprias da ondulatória, agora, tá? Que é bem comum as questões não dar um determinado deslocamento qualquer que a onda fez e um tempo qualquer aí. Não, tá? Nós vamos melhorar isso daqui. Apesar de que continua valendo. Dá para resolver problemas por aqui também, tá? Bom, o que eu vou trocar aqui? Nesse deslocamento aqui, nós vamos trabalhar com o comprimento de onda. É aquele tamanho da oscilação completa. E nesse intervalo de tempo, eu vou trabalhar com o período, que também é o tempo para uma oscilação completa, tá? Se eu colocar no intervalo de tempo o período, um período, né? Tipo, seu período é cinco segundos. Então, em cinco segundos, a onda vai se deslocar apenas um valor exatamente igual ao seu comprimento de onda, né? Então, esse deslocamento aqui, eu vou trocar por λ, né? Que é a letra grega que a gente utiliza para o comprimento de onda, certo? Então, já editei um pouquinho a nossa formulazinha aí. Lembra que a frequência a gente deduziu antes era o inverso do período, né? A frequência era um sobre o período? Então, aqui aparece um sobre o período, né? Não aparece esse um aqui, né? Mas ele está ali, vezes um não modifica esse valor. Então, um sobre o período, eu posso substituir pelo f de frequência. E aí sim, nós chegamos, né? Na equação fundamental aqui da ondulatória. A equação mais utilizada é essa daqui, velocidade λf, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a sua frequência, né? chegamos nesta equação. Essa aqui é a equação, então, bastante utilizada na ondulatória, mas fiquem cientes de que vale apenas trabalhar com a velocidade média. Inclusive, tem questões que não dão o comprimento de onda, não dão o período, não dão a frequência. Então, eu tenho que ir meio que pela lógica da coisa mesmo, ver quanto ela se deslocou e quanto tempo ela levou para se deslocar. Aí eu calculo a velocidade por aqui, né? Mas é mais comum aparecer já com as características específicas, beleza? Uma coisa que nós temos que deixar bem claro é o seguinte, essa velocidade das ondas aqui, apesar de que matematicamente parece que ela é proporcional à frequência, né? Aí a gente pode pensar assim, se eu chacoalhar mais rápido uma corda, vai ir mais rápido a energia? Não, parece, mas não, tá? A velocidade, ela depende exclusivamente das características do meio em que a onda está se propagando, tá? Por exemplo, da corda, eu tenho que ver se essa corda ela pode ser mais densa ou menos densa, mais grossinha ou mais fininha, depende também como essa corda está esticada, se eu esticar um pouquinho mais ou esticar menos, a velocidade já vai modificando, tá? No próprio ar, por exemplo, a velocidade do som, do som da minha voz, por exemplo, no ar a gente considera que ele tem 340 metros por segundo, tá? Mais ou menos essa é a velocidade do som. Se no ambiente estiver um dia extremamente quente, né? Com altas temperaturas, as partículas do ar estarão mais agitadas, vibrando mais, e aí é mais fácil dessa onda ser transmitida, né? Dessa energia do som chegar até uma determinada pessoa. Então, ela vai com mais rapidez, tá? A velocidade é superior se eu mexer na temperatura. Então, por isso que a velocidade, ela não depende da frequência. Ela depende exclusivamente de como é o meio. No ar, é uma velocidade. Se uma onda está se propagando na água, é outra velocidade. na corda do violão, lá, quem toca violão, você tem uma determinada velocidade do som ali. Se você afinar melhor o violão, esticar mais a corda, essa velocidade já mudou porque você mudou uma característica, você mudou a tração da corda, né? Então, a velocidade depende do meio, né? Das características do meio em que a onda está se propagando. E a partir daí, a gente consegue ver alguns fenômenos ondulatórios, alguns fenômenos que acabam acontecendo, né? Com ondas. Nós vamos estudar aqui hoje a reflexão, a refração e a difração de ondas, tá? Reflexão já é bem, digamos, quem já está no terceiro ano, já estudou a ótica, né? Que estudava exclusivamente os fenômenos da luz, já trabalhou com a reflexão, né? Então, quando ocorre a reflexão? Sempre que uma onda atingir determinada superfície e voltar a propagar-se nesse mesmo meio de origem, ela não muda o meio de propagação, bateu, voltou, né? Isso é refletir, basicamente é essa ideia, né? Olha só, por exemplo, eu tenho ali uma onda que bateu naquele obstáculo, né? E ocorreu uma reflexão, mas ela voltou para o mesmo meio, certo? Isso aqui, por exemplo, poderia ser um espelho plano, esse espelho que a gente tem em casa, e essa onda poderia ser a onda à luz, no caso, a luz que vai ser refletida aí. Então, lembrando que vale a lei da reflexão, né? Nós temos um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Esses dois ângulos são iguais, certo? Do mesmo jeito em relação a normal, esse pontilhadinho aqui do centro que aparece é a reta normal de referência. Em relação a essa reta normal, vamos supor que esse ângulo fosse, sei lá, uns 30 graus, né? Ela vai chegar no obstáculo com 30 graus e vai refletir também com essa mesma angulação. nessa situação, nesse fenômeno, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência não mudam, não tem alteração nenhuma, tá? Por que a velocidade não muda? Porque o meio de propagação não mudou. Lembra que eu falei das características do meio? Então, bateu, voltou, ficou no mesmo meio, não mudou nenhuma característica do meio, né? Então, essa velocidade não altera. O comprimento de onda, sim, ele é proporcional a velocidade, tá? Se, por exemplo, a velocidade aumentar, o comprimento de onda também vai aumentar. E se a velocidade diminuir, o comprimento de onda também vai diminuir. Como a velocidade aqui não teve alteração, o comprimento também não vai ter. E a frequência, gente, a frequência é determinada pelo oscilador, quem gerou essa onda, né? Se eu estou oscilando uma corda, eu sou o oscilador. Quem determina a frequência é a minha mão. Então, não importa o que aconteça, essa lá, não vai modificar essa frequência aqui, tá? Por exemplo, eu estou vendo um objeto azul no espelho, tem a frequência característica da cor azul que bateu no espelho e voltou, então, essa frequência não altera, depende exclusivamente de quem gerou esta onda. Então, exemplos, né? No próprio espelho, é um exemplo de reflexão na superfície de lagos, né? Por exemplo, também. o próprio eco, né? O eco que é tão famoso, todo mundo já presenciou, provavelmente, né? Você dá um grito aí em algum lugar e esse som retorna, né? Oi, 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 né? Fica repetindo. Então, aqui tem uma, justamente essa ideia, uma pessoa gerou uma onda sonora, né? Essa onda chegou em algum determinado obstáculo e essa onda refletiu de volta, tá? Pensando no eco, nós precisamos mais ou menos uma distância de 17 metros para que esse som, o ouvido nosso perceba como um som diferente, aí ocorre a repetição. Se for muito pertinho, o nosso ouvido não percebe diferença de som, e aí só dá um reforço, o que a gente chama de reverberação, tá? Mas é um exemplo de reflexão de ondas isso aqui também. Outro fenômeno é a refração, tá? Refração também é trabalhada lá na ótica, é quando a onda agora sim ela vai mudar o meio de propagação, agora ela não vai bater no obstáculo e voltar, ela vai atravessar, seja um obstáculo ou simplesmente mudar o meio, né? Já vamos trabalhar agora com alguns exemplos. Então, se muda o meio, a velocidade muda, porque cada meio tem as suas características próprias, né? Então, ocorre a mudança da velocidade, consequentemente, vai ocorrer a mudança do comprimento de onda, tá? Já que, quando um aumenta, o outro aumenta também, quando um diminui, o outro também vai diminuir. mas a frequência continua não mudando, a frequência é quem gerou a onda, certo? Um desenho padrão para mostrar essa mudança de meio seria esse daqui, ó. Nós temos um meio 1 de propagação que veio aqui, né? Para um meio 2 de propagação, certo? Como é que a gente vai saber se a velocidade aumentou ou diminuiu? É bem simples aqui na ondulatória. Basta ver essas distâncias dos traços ali, né? Que está sendo a representação. Esses traços vão ser as cristas das ondas, tá? E a região aqui em branco é o vale da onda. Então, essa distância de crista até crista não é o comprimento de onda? É, né? E aí eu percebo aqui que o comprimento de onda diminuiu, ele está menorzinho em relação a como estava aqui, tá? Ele está menorzinho. Então, se o comprimento diminuiu, a velocidade também diminuiu. Então, a velocidade de propagação aqui é inferior, tá? Ela está reduzindo. Dá para ver também pela angulação, né? Aqui nós tivemos uma aproximação da onda para a reta normal, né? A reta perpendicular aqui que a gente usa como referência veio com um ângulo e ela não seguiu a propagação normal. Ela reduziu um pouquinho a velocidade, ela se aproximou um pouquinho aqui, né? Mas aqui na ondulatória vai ser geralmente possível nós analisar apenas por essa distância. Se a distância aumentou, a velocidade aumentou, o comprimento de onda aumentou, tá? Justamente porque eles são proporcionais. Poderia ser isso aqui, por exemplo, deixa eu ver, a velocidade diminuiu. Poderia ser na água em um lugar com mais profundidade chegando uma onda numa região mais com menos profundidade, né? Em que o chão já está mais, né? Subiu um pouquinho. Porque quanto mais água tiver, mais fácil é a propagação da onda, né? Então, poderia ser um exemplo, né? Dessa situação aí. Uma, na água mais funda e depois eu cheguei na água mais rasa. Ah, mas é água? Mas mudou alguma característica que foi a profundidade? Já são meios diferentes, tá bom? E o último fenômeno que nós estudamos, que vamos ver hoje, né? É a difração. Esse sim, esse fenômeno já é um fenômeno mais estrito aqui da ondulatória, tá? Não é qualquer qualquer outra outra característica aí que vai ter esse fenômeno aqui, certo? É a capacidade das ondas de contornar obstáculos ou passar por um orifício quando são parcialmente interrompidas por ele. Ah, não entendi essa coisa aí. Vamos entender melhor, né? As ondas, elas têm a capacidade de conseguir contornar obstáculos, muros, passa por baixo da porta, enfim, ela consegue fazer contornar obstáculos ou passar por alguma fenda, tá? Vamos analisar mais com imagens. Vamos imaginar isso aqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui uma fenda, tá? Poderia ser no mar, por exemplo, entre duas rochas, tá? Uma fenda. E essa onda está se propagando. O que que a gente poderia pensar que acontece? Ah, ela não passa aqui, né? Mas nessa região central ela continua indo reto. Não, não é o que acontece, tá? Acaba ocorrendo uma quebra de equilíbrio, né? Dessas cristas de onda aqui o equilíbrio é quebrado quando ele chega num obstáculo ou numa fenda como essa daqui e aí a onda trabalha como sendo outras fontes, né? Uma fonte secundária de ondas agora que são circulares. Elas não são mais planas assim. Elas se tornam ondas circulares. E aí passou pela fenda o que que uma onda circular faz? Ela consegue ir em todas as direções. então ela vai conseguir contornar esse obstáculo. Anteriormente a gente poderia pensar se isso aqui fosse um som que alguém ia ouvir o som só estando aqui. Aqui não ia chegar o som, né? Já que a onda não chegou. Mas a onda contornou este obstáculo. Só que tem uma determinada condição para que essa difração seja mais perceptível. Que condição que é essa? A abertura, né? Esse tamanho dessa fenda ou as dimensões do obstáculo que essa onda vai chegar tem que ser aproximadamente igual ao comprimento de onda. Esse comprimento de onda dessa onda tem que ser parecido com a fenda com as dimensões do obstáculo. Como assim? Vamos pegar o exemplo mais clássico para entender a difração. A difração explica por quê? Por exemplo eu estou falando aqui dentro da sala se alguém passar pelo corredor essa pessoa vai me ouvir. Ela não está me vendo mas ela vai me ouvir com certeza porque o som sendo uma onda ele vai contornar esses obstáculos aqui ela vai dar um jeito de chegar lá no corredor. Certo? Ele consegue contornar esses obstáculos. E aí o comprimento de onda do som é um comprimento é um intervalo grande mas ele é parecido com as dimensões de eu não lembro exatamente o intervalo mas entre 2 metros 40 metros enfim é um intervalo por aí. Então um muro por exemplo se você está atrás de um muro o som vai conseguir contornar esse muro porque o comprimento de onda do som é parecido com as dimensões de um muro. Agora se a gente pensar na luz o comprimento da luz pessoal é um comprimento super, super, super pequeno é muito pequenininho mesmo então por isso que quem passar pelo corredor não vai me ver a onda luminosa não vai chegar lá pra ele só a onda sonora porque o comprimento da onda luminosa é tão pequenininho que ele não se compara com as dimensões aqui das paredes das portas enfim não se compara eu tenho dimensões totalmente diferentes mas quer dizer que a onda não sofre a luz não sofre difração sofre mas eu preciso ter as características específicas tá eu lembro que eu já fiz um experimento com laser e um fio de cabelo tá porque o fio de cabelo é fininho então se você colocar uma luz de laser nesse fio de cabelo acaba gerando na parede um padrão de interferência que nós não vamos chegar na interferência mas é algo também ondulatório e aí prova que a luz também se comporta como onda e ela consegue sim contornar o obstáculo ela conseguiu contornar o fio de cabelo como o fio de cabelo é parecido em termos de tamanho a luz vai conseguir algumas imagens reais aqui essa aqui é uma região da Itália de turismo em que tem fendas saindo do mar e aí a gente visualiza ondas mais circulares quando passou por essa fenda justamente porque ela contorna o obstáculo é uma imagem então real desse fenômeno da difração então vamos finalizando a aula deu tempo de a gente conseguir trabalhar bastante características das ondas já é uma base muito boa para vocês resolver várias questões várias questões trabalham simplesmente com a equação da ondulatória ou com a interpretação desses fenômenos no Enem já caiu muitas questões de ondulatória que simplesmente eu tinha que reconhecer qual era o fenômeno envolvido numa determinada situação descrita lá certo vou finalizar aqui com o pensamento encontrei algo já semelhante com o conteúdo que a gente estava trabalhando seus pensamentos se propagam em ondas e se materializam coloque energia somente naquilo que você deseja que se materialize eu acredito que vocês já estão fazendo isso já estão colocando energia aqui estudando pensando no futuro de vocês pensando seja no vestibular passar de ano passar no Enem enfim vocês já estão colocando energia numa coisa positiva esse que é o caminho certo então convido vocês para continuarem ligados tem mais coisa vindo por aí nos próximos dias tem mais lives para vocês e a minha próxima aula vai ser então de calorimetria outro conteúdo da física extremamente importante cai bastante seja em vestibulares ou em Enem tudo bem? então tenha uma ótima semana e tchau 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 tchau